E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bio Explica e do canal Chamo Físico. Passando aqui para uma dica Enem sobre dilatação térmica. Vou revisar com você aqui rapidamente dilatação linear, superficial e volumétrica. Espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Galera, vocês sabem que dilatação térmica é um fenômeno que acontece quando você tem mudança de temperatura no corpo, não é isso? Quando você muda a temperatura do corpo, você muda o grau de agitação das partículas. Se você aumenta a temperatura, as partículas ficam mais agitadas. Partículas mais agitadas aumentam a distância média entre elas, o que provoca um efeito no corpo, que é a dilatação do corpo. O corpo cresce. A gente separa na física a dilatação térmica em três partes. Dilatação linear, superficial e volumétrica. A diferença entre elas está na dimensão em que a dilatação ocorre. Como assim, Thales? Se você estiver analisando uma dilatação em apenas uma dimensão, tipo assim, uma barra e você quer analisar apenas o crescimento do comprimento dela, você aplica a dilatação linear. Se você estiver analisando uma chapa, por exemplo, e você quer saber o crescimento em área dela, aí estamos falando em duas dimensões de dilatação superficial. Mas se você estiver afim de analisar o crescimento completo nas três dimensões, você está falando da dilatação volumétrica. Agora, como é que a gente calcula cada uma dessas dilatações? Vem comigo. Para a gente calcular a dilatação linear, nós temos uma expressãozinha. A dilatação linear, o tanto que uma barra cresce, delta L, é o tanto que ela cresce, viu? Não é o tamanho final dela, não. É o tamanho inicial dela, que eu vou chamar de L0, vezes alfa, vezes delta T. Bom, vamos por partes. L0 é o tamanho inicial da barra. Alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear. Esse cara aqui, ele varia com o material e ele é tabelado. Existem tabelas com coeficiente de dilatação. E depende também da variação de temperatura do corpo. Isso é meio óbvio, né? Se você esquenta mais o corpo, é esperado que ele cresça mais. Mas atenção, hein? Quanto maior o coeficiente de dilatação, repare, olhando para a fórmula, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será o delta L. Então, quando você vai numa tabela e você percebe que um determinado material lá, ele tem um coeficiente de dilatação linear elevado, se ele tiver o mesmo tamanho e sofrer o mesmo aquecimento que outro de menor coeficiente, esse cara de maior coeficiente, ele vai dilatar mais. O delta L, para ele, é maior. Se você esfriá-lo, ele também vai contrair mais. Então, lembre-se, quem tem maior coeficiente de dilatação, dilata mais, assim como contrai mais. Volta comigo. Dilatação superficial. A dilatação superficial agora é em duas dimensões. A fórmula é bem parecida. O crescimento em área delta A é o A0, depende da área inicial, vezes beta, vezes delta T. O que é esse beta? Esse beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. E o seu valor é duas vezes o alfa. Se você conhece o alfa, você conhece o beta, basta você dobrar. Fique atento a isso, tá? Fique atento se a questão está te dando o alfa ou o beta, para você não errar na hora da prova. E a dilatação volumétrica? A dilatação volumétrica, também com a mesma estrutura, delta V é igual a V0, gama, delta T. Bom, você já deve estar pensando aí, né? Dilatação volumétrica, três dimensões. Esse gama vale 3 alfa, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Quando a gente estuda líquidos, a gente fala de dilatação volumétrica. Afinal de contas, não faz sentido você analisar o crescimento de um líquido apenas em comprimento. O líquido sempre toma a forma do recipiente. Galera, então é isso, espero que tenha dado para revisar aí rapidamente, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu te esperando lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para dar uma ida lá no meu canal, youtube.com barra chamofísico, e me siga também nas redes sociais, arroba chamofísico. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.